A boiada do meu maneiro, o pulo do céu Vai, 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 vai Esse é o pulo, o final A banana vai pro livro, mas a cobalhão São Paulo, lá Daniel Pereira Só no por aí Só no por aí Deixa eu ser por lá Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar Seja o marido E vai, vai, vai Avanizou o goiadeiro Então, disputa o final Quem sabe agora, goiadeiro Vai, 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 vai Apoiando a canção dos calvois Ame, defendo, acima dele Em primeiro, o colaborador De norte, acima da canção A minha porta, a minha jovem A minha cabeça, o pulo do corpo E deixa dele A minha cabeça, o pulo do corpo A minha cabeça, o pulo do corpo E vai, vai, vai A minha cabeça, o pulo do corpo A minha cabeça, o pulo do corpo